Oi gente linda, prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez no nosso quadro Construindo Pontes e Gerando Negócio. E fica aqui o meu agradecimento a todas as visualizações dos últimos quatro quadros e vamos continuar falando de empreendedorismo, falando de negócios e falando de parcerias. E hoje começamos o nosso quadro falando sobre gestão financeira, planejar, organizar e controlar. E olha gente, no nosso dia a dia, principalmente em épocas difíceis, em épocas de crise, saber gerenciar bem a parte financeira do nosso negócio vai fazer com que a gente passe tranquilamente, com menos apuro e menos dificuldade. E o primeiro ponto que nós vamos abordar hoje é falar a respeito de um processo extremamente importante que é o processo de gestão financeira de toda e qualquer organização. Lembra que nós falamos, lembra que nós falamos nas outras, nos quadros anteriores, que uma empresa ela é formada de processos principais e processos de apoio gerenciais. Nos processos de apoio gerenciais, a gente tem lá o Recursos Humanos, nós temos lá a parte de tecnologia de informação, manutenção da infraestrutura, gestão contábil, gestão jurídica, que até nós falamos sobre isso em um quadro passado. E hoje nós vamos falar sobre a gestão financeira. E o primeiro passo de uma boa gestão financeira é o planejamento, gente. E olha, nós não podemos esquecer que dentro do planejamento nós temos quatro fases básicas. Quais são essas fases? Primeiro, conheça a sua situação financeira, gente. Quais são as nossas entradas? Quais são as nossas despesas? Quais são os nossos investimentos? Em segundo lugar, estabeleça metas. E essas metas, pessoal, precisam ser graduais e factíveis. Factíveis porque elas precisam ser reais. E graduais porque você pode ir evoluindo ao longo do tempo, sempre baseado no seu ponto de equilíbrio. E não esqueça, organize-se. Saber o que controlar, estabelecer onde, quem, como e quando controlar é fundamental. E finalmente, gente, não perca o controle. O que é não perder o controle? É aprender a controlar tudo aquilo que você faz na sua gestão financeira no dia a dia. Controlar entradas, controlar despesas, controlar investimentos. Isso faz parte de um bom planejamento. Outra coisa importante, planejou? Já passou a limpo a sua empresa? Já sabe como estão as coisas? Então, o próximo passo é a organização. Tudo com foco no resultado. Só que para que você chegue num bom resultado, o importante é saber o que controlar. Controlar as despesas, controlar os recebimentos, controlar os investimentos, como nós falamos. E, acima de tudo, gente, aprender a organizar um pouquinho mais a divisão de coisas. Comece a dividir um pouquinho mais a sua empresa em centro de custo e plano de conta. Centro de custo é para onde você vai direcionar aquela despesa e o plano de contas ajuda você a detalhar e fazer uma análise mais criteriosa do tipo de despesa que você tem na sua empresa ou o tipo de contas, os tipos de entradas, os tipos de investimentos que você tem na sua empresa. Não precisa ser nada muito detalhado, não. Faça tudo do teu jeitinho e com a tua cara. Saber para onde vai as suas despesas e as suas entradas e também você saber detalhar quais os tipos que você tem vai ajudar numa coisa extremamente importante, que é no resultado. Você fazer a análise dos resultados e tomar ações em cima disso. Então, olha, não esquece. Fazer um bom planejamento, fazer uma boa organização e, finalmente, uma coisa extremamente importante no final de tudo isso, que é o seu controle. O que é o controle que você precisa fazer? Se baseia em duas etapas básicas, processo e pessoas. Processo porque você precisa aprender a deixar todos os dias a sua conferência e a padronização da sua gestão financeira em ordem. E pessoas, gente, porque não esqueçam que são as pessoas que precisam ser treinadas, precisam ter responsabilidades claras e você precisa monitorar o que os seus colaboradores fazem para você garantir que a conferência e a padronização vão sair de acordo, né? E olha, hoje eu trouxe uma amiga muito querida, uma parceira muito querida, que vai falar um pouquinho mais para vocês a respeito do que é a gestão financeira e como ela pode te ajudar. É a minha parceira, assistente virtual, a Jéssica Leite. Ouçam só o recadinho que ela tem e as dicas que ela tem para vocês a respeito de como fazer uma boa gestão financeira na sua empresa, independente do tipo de negócio. Olá, eu sou a Jéssica Leite, assistente virtual, e hoje nós vamos falar sobre gestão financeira empresarial, que nada mais é do que o planejamento, controle e acompanhamento das finanças do seu negócio, independentemente do seu ramo de atividade. Olha só, esse controle pode ser feito através de anotações em livros caixas, planilhas de Excel ou sistemas automatizados, a maneira como o empresário ou o empreendedor se sentir mais à vontade. A partir desse controle, é possível gerar ferramentas para tomadas de decisões, e as mais conhecidas são o fluxo de caixa, DRE gerencial e o ponto de equilíbrio. Também não podemos deixar de mencionar a conciliação bancária na gestão financeira, porque é através dela que vamos identificar inconsistências, seja nos recebimentos ou nos pagamentos bancários da sua empresa. Não deixe para amanhã para ter a clareza e a organização que o seu negócio precisa. Me procure para mais informações. Viram, gente? É simples demais, né? E muitas vezes, o pequeno empresário, o pequeno empreendedor ou o grande acaba se perdendo em rotinas básicas e não precisa. A Jéssica deu uma série de dicas e, olha, procure a Jéssica nas redes sociais, a Jéssica Leite, e eu tenho certeza que ela poderá ajudar bastante você nessa questão dos controles de gestão financeira da sua empresa. E, olha, outra coisa também, a Alcântara está aí. Nós estamos aí para ajudá-lo, tanto na administração como no treinamento, e temos outros parceiros além da Jéssica. Então, conheça um pouco mais o nosso trabalho pelas mídias sociais e, com certeza, nós temos uma solução muito legal para o seu negócio. Então, até o nosso próximo quadro e foi um prazer estar com vocês mais uma vez aqui. Bons negócios e uma ótima semana para todos!